Eu acho que é a experiência. Eu acho que é a experiência própria de ter sido um atleta e de ter aprendido como fazer isso da maneira correta. De ter sido educado, ter sido bem educado e de uma maneira que você consegue ser educado com as pessoas. Eu acho que tudo na vida é uma questão de momento, da hora, no momento certo. Você pode tentar uma coisa hoje e não dá certo e daqui a três anos você tenta e dá certo. Escutar, ter paciência, ter humildade. E a primeira coisa que eu digo para os meus atletas é que nem tudo que você lê é bom. Você tem que saber que muita coisa aí fora não é verdade. Tem atletas dando fórmulas ou até técnicos dando fórmulas de sucesso que são impossíveis de seguir. E a pessoa fica questionando, mas ele está fazendo aquilo lá. Olha, me desculpa, mas se você fizer aquilo, você vai se machucar, vai se quebrar. Eu vejo que a tecnologia com os anos, ela ajudou muito, mas basicamente o conceito do treino é o mesmo há 20, 30, 40 anos. Se não treinar, se não treinar, se não descansar, se não treinar bem, se não descansar, se não se alimentar bem e não tiver uma boa cabeça, se não vai ser um bom atleta, se você fizer tudo certinho, você tem chance de ser um bom atleta. Se você fizer tudo muito bom e tiver uma genética privilegiada, você vai ser um campeão.